Rodovia BR-158, infelizmente mais um acidente fatal envolvendo três veículos porque uma caminhonete acabou sendo prensada entre duas carretas e o motorista não resistiu e morreu. Rude, olá a todos que acompanham o Pulseiro de Prata, Antônio Marcelino Casimiro Rosa de 29 anos morreu na tarde de ontem, terça-feira, após o veículo em que estava ser prensado por uma carreta. O engavetamento aconteceu na altura do quilômetro 70 da rodovia BR-158 em Paranaíba, na região do distrito do Raimundo, sentido município de Cacilândia. A passageira Nubelena, 26 anos, foi levada com vida para Santa Casa da cidade. Segundo a PRF, Polícia Rodoviária Federal, a pista recebia manutenção e estava sinalizada por cones. No local, era permitido o tráfego de veículos em apenas um sentido da rodovia. A carreta Volvo de cor branca, com placas de São Carlos, São Paulo, conduzida pelo homem de 49 anos, estava parada, aguardando a liberação do fluxo a poucos metros dos cones de sinalização. A caminhonete, um AGM S10, com placas de Canarana, Mato Grosso, conduzida por Antônio e a passageira Nubia, estava parada atrás da carreta, aguardando a liberação da via. Já a carreta, de cor vermelha, com placas de Cambé do Paraná, conduzida pelo homem de 56 anos, que vinha logo atrás, acabou colidindo com o veículo e pressando contra a carreta da frente, causando a morte instantânea de Antônio Marcelino. Nubelena sofreu ferimentos nos membros inferiores, sendo encaminhada pelo Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro da Santa Casa, aqui de Paranaíba. A vítima não corria risco de morte. A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros estiveram no local. A PRF realizou o controle de tráfego na região, que teve um congestionamento de mais de 27 quilômetros, nos dois sentidos da pista. O caso foi registrado na primeira delegacia de polícia, aqui de Paranaíba, como homicídio culposo na direção de veículo automotor. Lamentável a notícia triste, mais uma morte na BR-158, essa que já é conhecida como a Rodovia da Morte.